Na definição de hipertrofia excêntrica, o aumento da cavidade e do índice da massa são suficientes, assim não necessita haver aumento da espessura da parede miocárdica? É a pergunta. É isso mesmo. Na hipertrofia excêntrica, o que caracteriza a hipertrofia é o aumento da cavidade e o aumento do índice de massa do ventrículo esquerdo, independentemente da espessura da parede, que pode ser acima ou abaixo de 0,42. Agora, se a massa é normal e a cavidade está aumentada, fica caracterizado o remodelamento excêntrico. E é isso que ocorre na cardiopatia dilatada e que não existia uma classificação até então. Eu acho que essa é uma denominação muito adequada, porque muitas vezes você tem uma cavidade aumentada com a espessura normal ou mesmo diminuída, que é o que acontece na miocardipatia dilatada, e a massa, o índice de massa é normal. Então, isso é remodelamento excêntrico. E é exatamente o que ocorre nas cardiopatias dilatadas. Eu acho que essa é a colocação muito clara da nova nomenclatura.